Pessoal, o Quando Me Apaixono, reestreou ontem no SBT, eu trago agora pra vocês a audiência da reestréia da novela. Mas antes eu quero pedir pra você aqui uma coisinha bem rapidinho. Você já sabe até o que é, né? É o que todo YouTube pede, mas é verdade, a gente precisa disso. Se inscreva aqui no canal, gente, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha aqui se você assistiu a reestreia, se você nem se tocou que reestreou ontem. Se você pretende ver a partir de agora, o que você tá achando aí das novelas exibidas na faixa, né? Carinha, Tereza, contigo sim, se acompanha, se sim a quais, se são todas, quais você gostaria que passasse ali, enfim. Dá uma olhadinha aí, daqui a pouco eu tô de volta. Mas não se esquece de se inscrever, viu? Que é importante pro criador de conteúdo. E deixa o like também, pelo amor de Deus, gente. Já clica no like aqui. Olha só, gente, segundo dados prévios de Breno Moura, aliás, salve aí, viu, Breno, por ter disponibilizado isso aí. A volta de Quando Eu Me Apaixono no SBT marcou 3 pontos de média, 3.4 de bico e 7% de televisores ligados no mesmo horário. A soma dos streamings deu 11.7, gente, olha o tanto. Nossa, duas e pouca da tarde, gente. Tudo isso de streaming? Meu Deus, o streaming realmente tá tomando audiência da televisão. Jornal Hoje deu 10.1, balanço geral 6.1, aí depois vem o SBT, né, com 3, aí depois os canais pagos com 2.6, os donos da bola barra melhor da tarde com 1.2. Olha, possa ser que o que eu vou falar aqui muita gente talvez nem acredite, mas eu acho que tá todos os horários bem ocupados, né? Eu acho assim que a audiência do horário das 2.20 do SBT poderia ser um pouquinho maior, né, poderia ser uns 4, 5, 6 pontos, mas isso aí, né, gente, é uma construção de hábito, né? No geral, no geral, não tá tão ruim. Eu acho que a média da novela vai ser essa mesmo, 3, 4 pontos, enfim. Tá ótimo, né, gente? Pelo menos garantiu aí o terceiro lugar. Quer dizer, terceiro lugar não, né, quarto. Se a gente considerar o streaming, aí tá em quarto, mas como é TV aberta, tá em terceiro, então tá tudo bem. Quer saber de vocês que acompanhou a reestreia de Quando Me Apaixono, você tá acompanhando aí, tá, gente, as novelas da tarde, né, Caia de Anjo, Finalzinho de Tereza, Contigo Sim, né, tá tendo uma audiência bem legal, né, Contigo Sim. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar da novela, então não perca, tá? Daqui a pouco sai um vídeo aí, porque a novela tá crescendo de audiência e a gente vai comentar isso daqui a pouco, fechou? E é isso. Ó, se você for novo ou nova, se inscreve nesse canal, tá, gente? Ativa o sininho, que é muito importante. Deixa o gostei no vídeo, tá? Tem muita gente que assiste os vídeos e não tem esse costume de dar like. Tem gente que assiste e se esquece do like. Então, por favor, dê o like aí, tá? Vou dar uma compartilhada aqui numa informação pessoal. Quando eu assisto qualquer vídeo, seja na televisão... Minha mãe tá de prova. Quando eu assisto qualquer vídeo, seja na televisão ou no celular, eu sempre dou like, Vax, eu nunca esqueço. Porque eu sei que pra aquele criador de conteúdo é importante aquilo. Eu só não dou like quando eu não gosto do vídeo da pessoa. Mas quando eu sei que é um canal que eu acompanho, que eu sei que a pessoa tá lá ralando pra me dar aquele entretenimento, eu vou lá e reforço, né? Com um comentário, vou lá e reforço com um compartilhamento. Porque é importante, sabe, gente? É muito importante pro criador de conteúdo. Então, se você puder fazer isso, faça. Então, ah, eu não quero compartilhar. Ah, eu não quero comentar. Mas pelo menos o like você deixa. Aqui embaixo agora tá aparecendo uma função, né? Chamada Raipa. Rapeia o vídeo também. Então, deixa alguma... Se você puder fazer tudo isso, eu agradeço. Mas se você não puder, quiser fazer só um ou outro, faz aí o que você puder. Mas pelo menos faz alguma coisa pra ajudar a pessoa, tá, gente? Que é importante, fechou? Brigadão aí. Me conta aqui embaixo, gente. O que você acha de quando eu me apaixono, tá? Um beijo. Amo vocês. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Ó, daqui a pouco tem um vídeo de contigo sim, tá? Se inscreve aí pra não perder. Não dá vacilo. O vídeo você vai gostar do que eu vou falar.